Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma dica da semana para Bolsa de Valores e Mercado Futuro para Mini Índice e Mini Dólar. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse o meu site, traderprofissional.com.br E também se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de novos vídeos. Toda semana eu passo recomendações para Swing Trade, onde o pessoal vem lucrando gratuitamente. Então é um projeto grátis de recomendações sérias e eficazes. E também aulas, cursos completos gratuitos sobre o mercado financeiro. E sempre, toda semana, tem dicas e técnicas inéditas sobre day trade. Então pessoal, no Mini Índice, essa semana, gráfico de 4 horas, no momento, para o meu sistema de sinais Forex e Bolsa de Valores, é a sorte que deu o sinal agora, então eu vou estar recomendando para vocês aqui também no YouTube. Mas o restante da operação e o passo a passo operacional até a saída não tem aqui pelo YouTube. Só contratando o sistema de sinais Bolsa de Valores e Forex ou comprando o curso que você ganha gratuitamente este sistema completo. O Mini Índice, a gente vê claramente que ele tem o seguinte padrão. Ele estava em tendência de baixa e fez a natural correção da tendência de baixa para novamente cair. Só que ele fez movimentos falsos de início ou reinício de tendência de alta. Só que falhou gravemente. E o que nós vemos aqui pessoal? A gente tem aqui este topo. Embora eu tenha feito um novo pivô, porque aqui fez um pivô de alta, rompeu este topo. Então, para quem não conhece muito o rompimento falso, vai dizer, olha, rompeu um topo, tem um novo pivô. Segundo a teoria de Down, tende a fazer novos topos, tende a explodir para cima. Mas veja que o rompimento aqui, o candle, ele tem 50% só rompido para cima da resistência feita por este primeiro topo. Então, isso é chamado de rompimento falso. Essa resistência, na realidade, ela está sendo fortificada por este rompimento falso, segundo leis de psicologia do Candlestick, que eu descobri. É um pouco complexo falar sobre isso aqui, mas este pivô de alta, na realidade, equivale por um topo duplo. Embora na aparência seja um pivô de alta. E houve a queda significativa, uma onda 1 de pivô de baixa que é significativa, fez a onda 2 e na onda 2 aconteceu um padrão estrela cadente. Então, já ocorreu, você já pode entrar na operação aqui se você quiser, mas o meu sinal, que é chamado de sinal Eagle, está dando sinal de venda. Se romper 64, 145 é o disparo para vender e o start de compra a gente coloca em 65, 360, que é o stop da operação vendida. Então, essa é a recomendação para o gráfico de 60 minutos do mini índice. Tende a cair realmente, fazer uma queda significativa e segue, então, essa recomendação para você fazer. O objetivo no mini índice, então, a semana, pessoal, é seguir tendência, porque tende a fazer uma ampla tendência de baixa. Então, você deve buscar surfar na tendência e sair quando a tendência denota enfraquecimento. Então, você precisa entender sobre padrões de enfraquecimento. Muito bem, pessoal, a Vale 5, ela também fez um padrão não igual ao mini índice, mas também vem fazendo dificuldade para reiniciar tendência de alta. Ela chegou até a ficar acima da média 8,9, o que denota início de tendência de alta, mas voltou com uma onda 1 de pivô de baixa, destruindo esse pivô de alta, onde reforçou a pressão de venda, onde a possibilidade agora é de fazer novos fundos. Então, a Vale, pelo sistema de sinais Forex, eu também confirmou hoje, o gráfico diário hoje, ele confirmou lá um pivô de baixa realmente muito importante. O nosso indicador de força no diário também dá um respaldo de força significativa de venda no gráfico diário. Então, isso significa que a pressão de venda do gráfico diário, que é o gráfico PAI, que indica a direção e força provável do gráfico de 4 horas, denota uma força de baixa muito forte. Então, se o gráfico de 4 horas vem fazendo padrões de baixa e padrões de enfraquecimento da pressão compradora, o que denota que é muito mais provável que faça uma tendência de baixa a tudo isso. Então, é muito provável que a Vale também caia e faça uma tendência de baixa bem significativa. Pelo sistema de sinais Forex, eu já enviei a venda. Na realidade, o sinal nosso tinha acontecido, mas o gráfico diário não dava autorização, porque precisava de uma confirmação de um padrão técnico lá. E hoje confirmou. E próximo do sinal, o preço estava próximo do sinal, então deu tempo da gente entrar na operação. Então, em 27,33, você pode entrar agora também, pode entrar atrasado, se o preço cair aqui mais ou menos, você pode estar entrando atrasado. E o stop loss neste topo aqui, em 28,76 o disparo. Ok? Aqui, você pode estar se posicionando desta maneira. Primeiro, o objetivo é também surfar na tendência, aqui no gráfico na Vale, certo? Ela tende a vir testar este fundo. Pode ser que ela encontre enfraquecimento neste oco invertido aqui. Veja que nós temos um oco invertido aqui. E quando ela chegar próximo deste oco, ou neste ombro, ou nesta cabeça para baixo, do oco invertido, existe a possibilidade dela encontrar fraqueza aqui. Então, quando chegar aqui próximo, se houve alguma apresentação no preço, configuração de enfraquecimento pelos padrões técnicos, indicadores, padrões de candlesticks, daí você pode sair da operação. Mas o objetivo é surfar na tendência, porque ela tende a realmente cair muito a Vale, ok? Petrobras 4, gráfico de 4 horas. Então, pessoal, semana passada eu mandei o pessoal comprar aqui neste candlestick. E ao longo da operação, o meu sistema de sinais fortes também recomendou e recomendou a proteção de lucro aqui. Então, o nosso risco baixou, a gente reduziu o risco em 70%, 80% e tomamos o stop, porque o preço voltou. Tudo na Petrobras hoje indica consolidação. A tendência na Petrobras é de alta. O meu trade system não deu sinal, entrada operacional, em nenhum desses padrões que ocorreu aqui. A minha metodologia usa sinais especiais, não é qualquer sinal. E o que denota realmente que a Petrobras pode cair, tá, pessoal? Eu entrei na operação porque fez um pivô de alta, embora tenha feito esse engolfo de baixa significativo, não estava confirmado que esse engolfo de baixa significativo poderia influenciar numa falha de teste de topo, porque se fez um pivô de alta, o preço tende a testar novos topos, segundo a teoria de Dow, e é o que vem acontecendo na Petrobras no gráfico diário. Mas se fez esse engolfo de alta, baixa, então isso pode denotar uma provável consolidação. O que nós temos aqui no volume, a gente vê que, claramente o volume, ele tem uma amplitude de, uma expansão bem significativa, exatamente no engolfo de baixa. A gente vê que, exatamente nessa expansão, rompeu vários candlesticks anteriores. Um, dois, três, desde o início do pivô, nós temos esse pivô inteiro. Então a gente vai ver que, durante esse pivô inteiro, veja os volumes dos candlesticks, é bem menor do que o engolfo de baixa. Então as estatísticas comprovam que, quando isso acontece, o engolfo de baixa, que é um padrão forte, e ao longo de um pivô de alta inteiro, ou seja, uma onda um, dois, três, acontece um engolfo de baixa, e o volume dele é maior do que os outros candlesticks, as estatísticas mostram que é muito provável que ele fale no teste de topo. Ok? E o que denota realmente que poderá consolidar, no mínimo, não sei se vai reverter a tendência para baixo, mas pode consolidar, é realmente que eu entrei na operação, chegou a fazer um pivô de alta e rompeu. O fundo confirmado desse pivô de alta sai com um risco bem menor, sai com um prejuízo bem menor do que o projetado, não chegou a tocar no stop, e já sai da operação. E quando acontece esse tipo de tendência voltar tudo logo no início dela, isso já denota uma tendência consolidada. O que é uma tendência consolidada? Indica que o mercado tende a fazer ondas de alta e voltar quase tudo. E é muito perigoso operar numa situação assim, porque a qualquer momento pode reverter a tendência, e se você ganhar, você vai ganhar em movimentos curtos. Então não é inteligente operar comprado em uma situação de fraqueza assim que a Petrobras se encontra. Qual é a recomendação? Não operar comprado, embora a tendência seja de alta. Porque a gente tem toda essa denotação de enfraquecimento já detalhada para vocês. Se ao longo da semana, como a pressão é de venda, como a pressão comprador está muito fraca, a Petrobras tende a consolidar. É o que eu acredito que muito provável ela faça. Então é perigoso operar comprado. Se ficar abaixo da R$8,9, se o preço romper a média exponencial R$8,9 para baixo, ficar abaixo dela, então tende a fazer um movimento de queda igual a Vale e o índice Bovespa tende a fazer, como eu já falei aqui. Então vocês podem operar vendido na Petrobras a semana, se acontecer esse movimento de queda. Daí tende a fazer um movimento de queda bem, uma tendência de baixa forte, é muito provável que a Petrobras faça. Mas no momento não temos como operar. Então pessoal, o mini dólar, o que a gente pode fazer no mini dólar? Olha, o mini dólar vem apresentando uma pressão de compra, ok? E esse é o gráfico de 4 horas lá no gráfico diário. Ele chegou a fazer um pivô de alta aqui, e os padrões de kinostics que envolvem esse pivô de alta têm uma denotação de pressão de compra significativa. o volume que a gente vê também, exatamente no candle que rompeu e que formou o pivô de alta, ele é mais alto do que o pivô inteiro, ou seja, de todos os volumes que tem em cada candlestick do pivô, a gente vê que ele é maior do que todos. exatamente o candle que rompeu, que confirmou o pivô de alta. Então isso é um detalhe que está dentro de uma estatística de que, geralmente quando isso acontece, tende a acontecer ondas altas fortes. Então, e o nosso indicador de força também vem fazendo topos e fundos ascendentes. Pivôs de alta, ele vem com uma pressão de compra significativa, o nosso indicador de força. Então, o que nós temos aqui então no mini dólar? Probabilidade de alta, probabilidade de fazer movimentos de alta significativos. E por conta disso, o gráfico de 4 horas é viável para nós operarmos comprado. Então, como fez uma onda 1 de pivô de alta, o preço tende a corrigir. A correção provável pode ser até a média exponencial 8,9, quando fizer padrões de candlesticks de indefinição. Então você tem que saber um pouco de candlesticks, se acontecer um arame de fundo, um martelo, padrões de candlesticks, que mesmo os comuns, mas que são efetivos e importantes, estes padrões de candlesticks, você pode então, entrar nesse tipo de operação, visto que, tudo indica que vai subir o mini dólar, que vai iniciar uma tendência de alta no momento. Então, eu mesmo estou cercando o mini dólar para operar comprado. Então, a recomendação para a semana, se houver essa correção em padrões de candlesticks de indefinição, compra no mini dólar, buscando seguir tendência, porque o movimento de alta pode ser muito amplo no mini dólar. Então, pessoal, fico por aqui. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal também, para ficar sempre por dentro das novas dicas toda semana. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.